O que é a China ou a violão É se amar uma canção Pra fazer por você Que se amar Muito calmo pra abraçar E teu tempo pra sonhar Da janela Desceu Corpovado O Redentor Que eu queria te dizer Que eu quero a vida sempre assim Com o céu perto de mim E até o meu apocal, na velha chama O rio que era artista, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo O que é o meu apocal, descrente deste mundo